Que em nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, onde quer que você esteja agora, pelo poder da Santíssima Trindade, você seja alcançado, resgatado, livre de tormentos, tormentos da alma e tormentos do Espírito, que a liberdade do sol da justiça dissipe a noite que tenta perturbar o teu ser, perturbar a tua alma, o teu Espírito, que a glória do Altíssimo te envolva de um jeito como nunca antes você viu e ouviu, que a glória do Pai inunde o teu ser de vida, de paz, de refrigério, de poder e unção, que haja avivamento brotando dentro de você, vida sobre vida, unção sobre unção e que não te falte óleo fresco na cabeça e vinho novo no coração, eu declaro anjos de Deus acampados a tua dianteira, a tua retaguarda, a tua esquerda e a tua direita, nenhum mal te perseguindo, nenhuma arma forjada do inimigo destruindo a tua vida, matando o teu coração, não, 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 declaro caminhos abertos, portas abertas, declaro a vida de Deus na sua vida, possibilitando experiências únicas, experiências de homens e mulheres que confiam no Senhor, e que porque confiam no Senhor, o medo não mais triunfará, não mais triunfará, a dor não mais triunfará, mas a adoração, a comunhão, a fé, o Espírito Santo de Deus, a glória do Altíssimo, incendiando o teu ser, incendiando a tua alma, renovando o teu espírito, possibilitando a você unicamente experiências vivas e acesas com o dono de todas as coisas, com o digno de glória, o digno de louvor, o Pai das luzes, o nosso Emmanuel, receba na tua alma agora, a força que vem do Espírito Santo, a coragem que vem do Espírito Santo, toda passividade que tomou conta do teu ser, trazendo angústias, medo, intimidação, tentando roubar de você, propósitos lindos que Deus tem para você, que em nome de Jesus Cristo agora, sejam dissipados, arrancados, dilacerados, pelo poder que há no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que tem autoridade, o nome que tem domínio, governo, o nome de Jesus Cristo, que é o nome em quem confiamos e depositamos toda a nossa esperança, bendito seja o nome de Jesus, Jesus, receba nesta madrugada, força, visão, poder, eu declaro a tua casa blindada, de todo ataque leviano do inimigo, ataques que vem para trazer perturbação, confusão, inimizades, não vão prosperar, não vai prosperar, Jesus está com você, a glória do Altíssimo te cobrirá, do alto da cabeça a planta dos pés, enchendo a tua vida de unção, enchendo a tua vida de vigor, renovando o teu ser, renovando a tua alma, teus filhos, teu marido, tua esposa, teu casamento blindado, eu não sei quantas maldições foram lançadas, mas o sangue de Jesus tem poder, tua casa será a casa de bênção, casa de oração, casa de intimidade com Deus, casa de fidelidade ao Senhor, onde quem olhará, verá uma família estabelecida na rocha, eu abençoo teu trabalho, abençoo em nome de Jesus Cristo, que todo espírito de inveja, espíritos opressores, que tentam deturpar o bom trabalho, minguar os teus recursos, destruir os teus rendimentos, que caiam por terra em nome de Jesus, que a glória do Altíssimo te envolva, te encha, te abasteça, te renove, te dê vida, unção, poder e glória, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória de Jesus, esse é mais um clamor da madrugada, já estamos aqui em cenário novo, bem-vindo, deixa já o seu pedido de oração aqui no chat, coloque aqui o seu pedido, a sua fé, a sua luta, nós vamos nos levantar num clamor poderoso, já já, e eu quero falar sobre um texto que Deus colocou no meu coração, sobre a tua vida que eu quero profetizar, se inscreva no canal, deixa o seu like, manda para aquele amigo que você sabe que está acordado agora, sem fazer nada, já manda o clamor, porque Deus vai pegá-lo, ok? Enquanto você escreve aqui o teu pedido de oração, eu quero ler o Salmo 16, versículo 11, Salmo 16, 11, fala assim ó, Tu me farás conhecer a vereda, vereda é caminho, a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer a tua direita, Tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer a tua direita, eu creio no nome de Jesus, eu creio no poder que há no nome de Jesus, eu creio na autoridade que há no nome de Jesus, e neste nome, eu creio que existe uma vida para todo o caminho, daquele que segue o Senhor, e uma alegria que é não parcial, mas é plena, uma alegria que incendeia a alma, que te dá sentido de viver, que arranca os medos, as dores, os tormentos, aquelas confusões mentais, que atormentam você, atormentam tua mente, atormentam teu coração, e esse Deus poderoso, nos coloca ainda a sua direita, para reinar com Ele, para viver ao lado dEle, é sobre isso que eu quero clamar hoje, porque é impossível, um servo de Deus, uma serva de Deus, viver com um coração entristecido, viver com um coração mortificado, não, há uma vida, que esse Deus que servimos tem para cada um de nós, Tu me farás conhecer a vida, a vereda da vida, alegria plena da tua presença, é esse Deus, que nos encontra, e promete vida, você tem que nesta madrugada, repreender, em nome de Jesus, tudo aquilo, que esteja destruindo a verdadeira vida que Deus tem para você, a verdadeira alegria que Deus tem para você, e eu creio, em nome de Jesus, num tempo de libertação, liberalidade, onde a glória do Altíssimo, vai tomar conta do teu ser, da tua vida, vamos clamar, vamos clamar, antes de clamar, eu quero ler aqui alguns pedidos que a produção já me trouxe, Poliana Vieira, pede oração, pela Deus levantar a minha empresa que está quebrando, Pietra Maia, oração para o Senhor restaurar a minha saúde física e mental, a Edileuza, peço oração pelos meus filhos Eric e Angelina, para que eles voltem para a casa do Senhor, a Cristiane Bento, oração por toda a minha família e nossa vida financeira, a Larissa Tenório, peço oração pela construção da minha casa, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos invocar o nome do nosso Deus, nós vamos pedir ao nosso Deus que venha com poder e glória, e plena manifestação, liberando sobre a nossa vida, essa unção de quebra de maldição, quebra de julgo, pelo nome de Jesus, Pai, eu me levanto com os teus filhos agora, crendo no Salmo 16, versículo 11, que existe uma vida para o nosso caminho, que existe Senhor, uma alegria plena para os nossos dias, uma alegria que vem de dentro para fora, eu creio na manifestação do teu Espírito, e é por isso que nós estamos aqui todos os dias clamando, porque eu sei que o Senhor socorre os oprimidos, o Senhor socorre aqueles que estão abatidos, na tua presença somos restaurados, avivados, transformados, não há o que parar, não há o que impedir, é o Senhor que gera milagre, é o Senhor que faz o sobrenatural, e eu quero o Senhor entrar em batalha espiritual, junto com os meus irmãos, por vida, por poder, por avivamento Senhor, crendo na manifestação da tua presença, crendo que o inimigo não vai confundi-los, não vai ludibriá-los, porque maior é o teu nome, é o teu nome que confiamos, é no teu nome que depositamos a nossa confiança, é no teu nome que depositamos a nossa esperança, é o Senhor que é, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera milagres, e na tua presença, amado Deus, eu sei que somos mais do que vencedores, na tua presença encontramos alívio, cura, paz, ó Deus, é o Senhor que tranquiliza a nossa alma, é o Senhor que nos dá a direção, e eu quero declarar que o caminho de morte, nesse momento, ele é destruído, ele é implodido pelo poder da tua presença, nós queremos essa vereda da vida, onde nossa família, nossa casa, nossos sonhos, nossos projetos, serão projetos de vida, de agregar valor, de abençoar aqueles que estão à nossa volta, de ter experiências únicas, com a tua gloriosa presença, onde de dentro para fora, viveremos poder, avivamento, unção e glória e graça, Senhor, eu clamo nesta madrugada Senhor, para que a tristeza vá embora, a tristeza saia, essa tristeza que grudou na alma, a pessoa muda de ambiente, muda de relacionamento, mas a tristeza grudou no espírito, é uma característica assimilada, pelos baques da vida, mas agora pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo este mal agora, saia, vá embora, não vai permanecer, espírito das trevas, espíritos de angústia, espíritos de acusação, vocês agora vão embora, a vida dessa pessoa livre, desimpedida, a vida dessa pessoa restaurada, pelo nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu creio, é no nome de Jesus que eu confio, é no nome de Jesus que nós depositamos a nossa esperança, é o Deus da nossa vida, é o Deus do nosso coração, é o Deus da nossa alma, é Jeová Jiré, o Deus da providência, Senhor eu quero apresentar todos os pedidos feitos aqui no chat, todos os pedidos digitados aqui Senhor, quantas guerras, quantas batalhas, quantas situações que aos nossos olhos, são maiores do que nós, mas o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, e na Tua presença nós encontramos cura, vida, libertação, na Tua presença nós encontramos o calor da Tua glória, e nós queremos repreender, todo o mal agora, não vai prosperar, não vai prosperar, não vai, nós interrompemos agora, todo o espírito de destruição, que tem implodido a alegria desta família, a casa, e onde o som da minha voz chegar meu Deus, o Senhor nos deu autoridade no Teu nome, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus, cadeias, grilhões, obras das trevas, espíritos de feitiçaria, oh vou embora agora, não vão prosperar, porque o nosso Deus faz milagres, o nosso Deus muda histórias, o nosso Deus é o Deus que quebra os gemas, ferrolhos, não há nada que Deus não possa fazer, se você se levantar clamando com fé agora, deixando o Espírito Santo tomar conta do teu ser, deixando o Espírito Santo se apoderar da tua mente, você vai ser surpreendido com a liberdade, vai ser surpreendido com o sol da justiça, raiando aí onde você está, e o impossível, é impossível para você, para Deus não, é este Deus que clamamos, é este Deus que confiamos, é este Deus que depositamos a nossa esperança, glória, glória, seja dada ao nome de Jesus para sempre, Emmanuel, Deus poderoso, Deus santo, Deus fiel, aleluia, ore comigo a oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, e a glória, para sempre, amém, 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 e graças a Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te renove, e te inspire sempre, beijo, até o próximo clamor da madrugada. Amém. 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 Amém.